Fala galera do Clã do Ninja, tudo beleza? Évamos com vocês, estamos aqui com mais um vídeo de Tanki Online, o Panda Smurf E hoje vamos jogar aqui novamente Na minha conta inglesa Que eu pretendo deixar ela generalíssima um dia Por quê? Porque aqui tem mais pessoas pra gente jogar Tem mais, é... Mais batalhas disponíveis, né? Muito melhor esse servidor, na minha opinião Tem assim uma ampla possibilidade, né? Uma ampla... É... Diversificação de mapas E players Vamos aqui então na minha garagem, meus queridos O último vídeo que eu fiz pra vocês Foi uma partida de 30 fucking minutos Jogando lá num mapa Que acabou inspirando a minha conta premium Nessa conta aqui que eu tenho Então se você quiser uma conta premium Eu acho que tem que ficar um mês sem entrar no jogo, né? Não é isso, produção? Eu acho que é Mas enfim Vou checar aqui Opa, tá gravando, tá gravando uma boa Vou checar aqui a minha conta Pra ver como que ela tá E... Tô jogando em outro navegador Tô jogando no Grug... No Grugle Chrome No Grugle Chorume Vamos ver se vai ser bom eu jogar nesse... Nesse navegador aqui Porque é... Últimas vídeos Na verdade todos os vídeos que eu fazia Eu estava jogando no... Onde que eu estava jogando, cara? É no... Naquele protótipo Cara, esqueci o nome É... Waterfox Isso, Waterfox Eu estava jogando no Waterfox Porque... Era assim Mais de boa pra mim jogar lá Porque não lagava E tudo mais A gente tem aqui a Invader, cara A Invader Ela é caríssima agora Essa pintura Ela é muito, muito cara Porém a gente pode usar a pintura Que nós quisermos, né? Agora já que tem os módulos De proteção, ok? Então... Duas pinturas que eu tenho São essas Então basicamente Eu vou poder só usar elas Metallica É uma pintura muito bonita Eu vou comprar a Black, velho A Black é muito linda, velho Olha como que fica bonito Essa Black É muito lindo Vou colocar aqui a Protection Temos a proteção aqui A única que eu tenho na realidade Que é contra a Vulcan, né? Que veio junto com a minha Com a minha proteção Com a minha pintura A Invader, né? Mas, guys É isso aí Agora você tem que fazer isso aqui, ó Você vem na pintura Escolha a pintura que você quer usar E vem nos módulos de proteção E compra os módulos de proteção aqui Pra vocês equiparem E ficarem com as proteções Que vocês quiserem, tá? Então basicamente Hoje a gente pode usar A pintura que nós quisermos Com a proteção que nós quisermos Tá? Então Muito boa a atualização Porém Tem os seus pontos ruins, né? Agora pinturas bonitas É... Que os caras Julgam como pinturas bonitas São mais caras, né? E agora acho que as pinturas Com os seus módulos Não vem junto nos kits Eu acho que agora Só vem junto nos kits A pintura Não vem módulo Eu acho Então, né? Unfortunately Isso deixou o jogo Um pouco Mais pay to win Mas quem já tinha pintura Vai ter os módulos Do mesmo jeito Tá? Então Vamos supor Ai ninja Eu tinha uma pintura lá Eu tinha a esmeralda Aí depois vem a atualização Depois que a atualização Eles já te entregam A esmeralda Junto com o módulo dela Pra você não ter que pagar O módulo de novo, né? Então Foi isso que aconteceu Vamos ver aqui então, guys Se Eu não vou ter Quedas de FPS Porque eu estou jogando No navegador Google Chrome É Parece que a qualidade Do Google Chrome É melhor pra eu gravar Então Por isso que eu estou Gravando aqui, tá? Vamos ver Fica bom mesmo E já estamos No servidor Inglês, né? Então vai demorar Um pouquinho mais Pra carregar as paradas No Matter Fox Não demora tanto assim Então É um plus, né? Quem quiser jogar no Waterfox, vai lá pro Waterfox que é mais assim, digamos, estável, né? Porque não tem quedas de FPS tão grandes e ele é mais rápido, tá? Porém ele está em fase beta ainda, se não me engano, o Waterfox. Mas aí, sei lá, é uma dica que eu deixo pra vocês aí. Joga no Waterfox que é sucesso. Enquanto a gente espera carregar aqui essa delícia. Opa, meu mouse tá atrapalhando aqui porque eu tô gravando com o meu mouse junto. Com o meu cursor do mouse. Oh my god, Cammy, tá muito alto o jogo. Vou colocar aqui. Nice. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 60 FPS aqui numa boa. Ok. Se der ruim, no próximo episódio eu gravo no Waterfox de novo. Ai meu Deus, eu estou de mamutão, velho. Vai demorar muito pra eu chegar nos caras. Vai demorar muito pra eu chegar nos caras. Mas não faz mal, né? A gente vai bem na maciota. Vamos lá com esses caras aqui, ó. Tá todo mundo usando as pinturas mais bonitinhas agora que eles acham, né? Essa pintura preta é uma delícia, cara. É muito bonita. Ucholinda. Pei, 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 pei. Morreu? Caraca, esse maluco resistiu muito, meu dano. Resistiu de mais. Morreu também. Olha o cara lá em cima, velho. O cara lá em cima com a nossa fucking bandeira. Nossa. Consegui matar o maluco ainda. Ai, 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 ai. Tem alguém batendo em mim com uma trovão, velho. Ah, só pode, né? Ah, tá brincando, velho. Alguém pega a bandeira lá em cima. Por que que eu tô com 25 de... Vai, 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 vamos usar, vamos usar. Não faz mal não, vamos usar. Vamos usar. Alguém upou. Algum amiguinho upou. Roubamos a kill do parça ali, ou não, né? Ai. Ai. Não conseguimos roubar a kill dele, mas nem era esse objetivo meu. Era só eu ajudar os caras a devolverem a flag, né? Mas acho que isso aconteceu, não. Tome, 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 tome. Ricochete, melhor arma dos ranks baixos, tá? Eu vou levar um puta de um tiro aqui. Ai. Acho que mais dois tiros pra ele me matar. Um tiro no arcade mode e eu vou morrer aqui por causa que esse cara está carregando. Ah. Não tem como, velho. Eu tô a longa distância com uma ricochete. Jogando de mamute, velho. Tem uma blindagem melhor pra usar aqui, mas eu não vou pegar, né? Porque eu tô focando no mamutão. Vamos focar no mamutão de vez, né? Ó, o cara vai morrer em um tiro só da trovão. Mas ele se destruiu também. Ó, ó, ó. Ai, 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 ai. O cara tá mirando em mim. Ué! Qual foi, cara? O que que tá acontecendo? Ó. Tá quebrado o meu controle, velho. Daí, tipo... Tá muito ruim pra jogar com ele. Tá dando umas bugadas aqui nos comandos, que é insano, velho. Eu tô tentando atirar, mas o botão de atirar tá meio que combando com o botão de resetar a torreta, né? Então, daí, o meu tanque, ele vai e volta direto nessa posição aqui, que é a posição inicial dele, né? Quando ele dá respawn. É uma pena. Então, galera. Não entrei mais nos servidores do Tanque X, tá? Eu vou entrar na... Pra ver se tá largado de novo. Provavelmente não vai tá, porque eu consegui... Uma configuração melhorzinha aqui, pra rodar o meu... O meu programa de gravação, né? E daí, vamos ver se consigo gravar novamente pra vocês os vídeos de Tanque X, né? Porque faz muito tempinho que eu não gravo vídeos de Tanque X, e seria uma boa, uma nice eu gravar novamente. Porque também faltam outras armas, que eu não fiz os gameplays pra vocês, né? E tem outra. Quem for participante, né? Do servidor do Tanque X, nas versões beta dele, né? Nos close testings, vai ter a possibilidade de ganhar a pintura exclusiva, né? Com outros prêmios lá, quando você loga na sua conta teste do Tanque X, e fica jogando lá por, sei lá, uma hora. Oh my god, Cammy, vamos lá. Ele errou o tiro num mamute, velho. Meu Deus. Eu vou usar essa drug aqui, porque não faz mal, né? Por que que faria mal? Ok, eu acho que alguém errou um tiro aqui em mim também. Não deixe ele pegar a bandeira. Esse jogo precisava de pings, cara. Tipo, ai, ajude-me. Sei lá, tá ligado? Coisas do tipo. Cara, pelo amor de Deus, para de ir pra frente, mano. Vai pra trás, cara. Eu tô passando. Cara, vai pra trás, mano. Vai pra trás. Desce, 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 desce. Meu Deus, que cara doente. O maluco doente. Ah, tá. Por isso que ele queria ir pra lá. Ok, entendi. Então tá, vamos pegar a bandeira aqui. É, parece que a doença não era tanta, assim, né? Capturei, cara. Capturei de mamute, hein? Uma nice. Vamos bater nesse cara aqui, ó. Oh, morreu já. Ah, eu vou levar um tiro, mas eu não vou morrer. Se ele tiver de dano duplo... É, eu tava de dano duplo. Ah, porque um tiro da... Querida nossa amiga... Shaft, né? Ela arranca metade da vida de um mamute M1. Peraí, eu tô M1? Acho que não. Então eu tô viajando. É, eu não me lembro muito bem de estar M1, velho. Eu acho... Eu acho que estou. Não me lembro muito bem. É, tem essas armor plates aí na frente do meu tanque. Probably eu estou M1. Não me lembro muito bem, não. Mas, assim, o melhor upgrade que você pode fazer nos seus ranks baixos aí... É uma multi M1, tá? Ó, os caras são muito espertos aqui. Eu vou ajudar meus amiguinhos de blindagem leve a pegar a bandeira. Porque se eu for com essa blindagem aqui, velho, não vai dar, não. Não vai dar, não. Arma descida! Ai. Eu... Ah, tá. Eu não tenho a pintura da prêmio. A prêmio, não. Pintura da fucking premium. Agora, o problema também vai ser você perceber o cara que tá usando o módulo de proteção contra tua arma, entendeu? Então, é um problema isso. Você não vai perceber quem tá usando o módulo contra você. Então você tem que se adaptar, né? Você tem que se adaptar ao que você tá jogando contra. Porque você não vai saber o que os caras estão usando contra você. Você só vai saber o que você tá contra, entendeu? Então, é. Eu tô jogando contra uma trovão. Várias trovões lá no outro time. Vou colocar, então, uma esmeralda aqui. Um módulo de esmeralda. Aí sim. Aí você não vai saber o que o cara tá usando, entendeu? Mas é óbvio que quem joga de trovão usa módulo de trovão. Então, é uma dica que eu dou aí pra vocês já de cara. Porque pra você usar uma trovão, você vai querer usar uma proteção contra ela pra poder evitar um pouco do dano automático, né? Do dano... Do blast dela. Ai, meu Deus. Pega. O cara pegou o kill ainda. O projétil da... Oi, meu Deus. Ah tá, tem uns caras doidão ali. Eu não sei porque o cara tá usando incida. Incida com essa blindagem doente, velho. É muito pesado pra usar uma incida. Matei. Ou não. Vou parar aqui ou... Nossa, olha só que louco que eu fiz ali. Nem manjava dessas habilidades, dessas proezas. Ai, 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 ai. Ah não, eu tô em um sim, ó. Ó lá, tá vendo, ó. Ele não tem essa armor plate que eu tenho na minha frente. Ele não vai morrer porque ele tá com uma incida rialando ele, né? Então... Basically. Oh, meu parça. A vida não é boa nas vezes, né? A vida nem é tão bela. O cara foi, ó. Tombou igual merda. Estamos aí com 13 minutémas de gameplay. Ah. Oh. Eu estou levando um tiro, mas não sei da onde. Ah lá. Ah, meu parça. Cadê? What the fuck? Matei. 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 Se era você que estava me batendo aí, ó. Fica esperto. Ah, moleque. Vamos de novo? Oh, meu parça. Dá vida pra mim. Pelo amor de Deus. Ele não sabe rotacionar a torreta. Beleza. Vamos deixar ele aí. Nem eu vou drugar porque... Se eu drugar, eu vou morrer de qualquer jeito. Tô com pouca vida pra drugar. Geralmente eu drugo quando eu tô com uma vida boa. Opa, dá licencinha aí, meu parça. Ah. Então vai ser uma easy peasy aqui. Vamos capturar essa bandeira aqui porque provavelmente minha equipe vai... Já vai me dar aquela... Aquela assistência. Não tem reparo aqui. Uma pena. Agora é só esperar os caras devolverem a bandeira. Por que que eu tô aqui? Porque aqui é um campo de visão bem difícil, né? Pro inimigo. Opa, vai, 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 vai. Captura, captura, captura. Nice. Nice. Ai, mais um tiro, cara. Nice. Pra matar um hunter, ele acha que é 5, 4 tiros. Ai, duas trovão. Burp, burp. Ah, mas não faz mal. Eu tô usando... Eu tô com uma escida pra não dar backup. Vou defender ela. Vamos lá, esse dono. Vamos lá, esse dono. Dois pesadão aqui. Quebrando, quebrando a partida. Calma aí, meu parceiro. Calma aí, meu parceiro. Não, não, não. Não, não, não. Não toma, não, né? Aí não dá. Opa, motocida. Cara, você não vai gastar essa bala em mim, né? Porra, e não ia ter como... Não ia ter como ficar viva nessa partida. Nesse pedaço da partida. Então, bora lá. Eu acho que a gente ganha, velho. A gente tá 6-3. E vai acabar a partida em 30 segundos. É, ganhamos já. Praticamente, ganhamos. Ô, louco. Brinde. Uma coisa que eu queria saber... É se a pintura premium... Ela vem com o módulo da pintura. Ou se ela... Ela vem a pintura com a proteção de cara, tá ligado? É uma dúvida que eu tenho. Ok. Não gastem tiros à toa, por favor. Isso complica muito a vida de quem joga. Porque você tá vendo o cara atirando... Você não sabe direito se é um inimigo ou não. Tem que ver a vida do cara descer. E aqui tem um lag, né? Tem o ping que é um pouco alto. E demora pra conectar o tiro com a vida do cara diminuindo, entendeu? Então, é uma pena. Bom, galera. Vamos ficando pra aqui, então, com outro episódio de O Panda Smurf, tá? Quem quiser me adicionar aí, tem aqui, ó. Sargento Ninja. Meu nick é o mesmo do Live Server, né? Do servidor BR. E tem um porra de gente aqui pra eu adicionar. Que eu vou aceitar depois, ó. É bom ver que tem bastante gente que joga na... Na conta... No servidor, aliás, inglês, tá? Então, vamos ficando pra aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Caso tenham gostado, não esqueça de deixar aquele likezão para ajudar o Ninja na divulgação. Mídias sociais do Ninja aqui na descrição, tá? Facebook e grupo do Facebook também. Vou ficando por aqui, então, guys. Muito beijo, Debas. Até a próxima. Valeu. Faloa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.